Olha só, o Rezende, ex-namorado da Virgínia... De Londrina! Alô, Londrina! Beijo, seus lindos! Olha só! Beijo, Londrina! E agora ele é um dos maiores youtubers do país, tá? Só no canal do YouTube ele tem quase 13 bilhões de visualizações. Vou repetir, gente, 13 bilhões, tá? Pois bem, e agora ele tá começando aí um novo desafio. É, aliás, um desafio muito importante, achei legal. Que todo mundo deveria se inspirar. Sabe o que que é? Uma coisa muito simples e que todo mundo já faz. Mas deve fazer mais do que faz. O que será? Tomar água. Ah! Aqui. Vamos ver. Depois eu mostro. Mostra mais um. Galera, hoje eu vou começar... Não, dieta ainda não. Mas hoje eu vou começar uma nova fase da minha vida. A fase que eu bebo água. Aplausos! Obrigado. Obrigado! Aplausos! É isso. Pra vocês terem uma ideia de como é complicado a minha vida, um negócio desse de 310 ml, pra mim é, tipo assim, difícil beber, né? Só que... Água faz bem pra vida. Então, a partir de hoje, eu vou lançar uma meta. E se eu não fizer, vocês têm que me cobrar todos os dias aqui, que daí eu vou fazer. Aplausos! Aplausos! Tá, e aí? Você, com esse calor principalmente, já bebeu água hoje? Eu não sou influencer igual ele, mas ó, essa é a minha garrafa de água. Tem um litro e 600, e eu tomo pelo menos aí duas por dia, quando não três, tá? E eu já influencei o nosso amigo Bang aqui, já dei uma garrafa dessa pra ele. Você toma também, né, Bang? Vamos se hidratar, meu povo. Eu vou fazer isso agora, enquanto a Ceci tá no Merchan, inclusive. É isso mesmo. Olha, recado do dia. Você tem que tomar muita água, pelo menos dois litros por dia, pra você ter aí a pele boa, hidratação, né? Nos cabelos, em tudo. Faz bem pra tudo. A água é barato e todo mundo tem acesso. Então, vamos tomar água, galera. É isso.